É tempo de combater fome com pão, violência com afeto, exploração com revolução. Nossa resistência vem de perto, vem de longe, vem dos nossos ancestrais. Dessa gente afoiva, destemida de coragem e defende ideais. Desse povo na floresta e saltado no mar, dessa gente aguerrida, que não foge a lida, que não foge a luta. Vamos mostrar nosso traço, buscar no abraço, coragem pra lutar, viver e amar. Agitar bandeiras, defender o que é nosso, coletivizar, recuperar, recriar. Rever nossa história, repara a memória, esperança, esperança. Nossa resistência vem de perto, vem de longe, vem das nossas ancestrais. Dessa gente afoiva, destemida de coragem e defende ideais. Desse povo da floresta e salgado do mar, dessa gente aguerrida, que não foge a luta. Que não foge a luta. Que não foge a luta.